Data Gerais, uma análise para o ouvinte, antenado na rede. Olá, eu sou o Adriano Seolim. Olá, pessoal, aqui é a Mariana Pereira. Esse é o seu Data Gerais, uma análise inteligente sobre as movimentações nas redes sociais, em especial no mundo da política e dos negócios. Oi, Mari, vamos falar um pouco mais sobre a economia hoje? Afinal, é um assunto que interessa muito as pessoas, principalmente em um momento de forte aumento dos preços. A inflação não mostra sinais de melhora. Inclusive, você tem dito aqui que internautas reclamam há meses que não estão conseguindo fechar as contas. É isso mesmo? Oi, Adriano, lá ouvintes da Gerais FM. Bem, a classe média tem se queixado diariamente da inflação nas redes sociais. E o discurso é de que eles chegaram ao limite mesmo e estão indignados com o aumento no preço dos alimentos, do aluguel, dos combustíveis e agora a energia elétrica. É, pelo que parece, o fantasma do racionamento voltou a rondar, Adriano. E essa questão da inflação impactou diretamente na popularidade do presidente, segundo os dados da pesada. E o Bolsonaro sabe disso. Essa semana ele tentou envolver os governadores no problema da inflação. Ele insinuou que, sem a redução do ICMS, que é o tributo que incide sobre a circulação de produtos, não vai ser possível resolver a questão sozinho. E, pelo que parece, né, Mari, os governadores não receberam bem essas declarações do presidente Bolsonaro, não é mesmo? Não receberam. E um dos mais críticos foi, sem dúvida, o governador Romeu Zema. Hoje, pela manhã, ele falou sobre o assunto em sua página do Twitter e deixou claro que políticas que impactam nos preços são da competência do governo federal e não dos estados. Ele afirmou também que não houve e não haverá aumento de impostos enquanto ele estiver como governador. E ele também aproveitou para explicar que o ICMS dos combustíveis em Minas é o mesmo desde 2018, quando a gasolina era R$ 4,00, Adriano. Que diferença, hein? Curioso isso, né, Mari? Porque o Zema sempre foi um governador mais afinado com o Bolsonaro. Então, assim, começou a ter esse conflito, essa rusga. Não é muito bom para o presidente Bolsonaro entrar em conflito com o Zema, que sempre foi um governador com quem ele teve boa relação, né? Bom, eu vou ficando por aqui e vou lembrar de novo. Quem quiser ver os gráficos sobre os números que a Mari comentou aqui, vai lá nas redes sociais da Gerais FM. Valeu e até a próxima. Tchau, pessoal. Até semana que vem.